E ainda nesse vídeo vou mostrar essa novidade que eu trouxe para vocês. Em breve a gente vai instalar. Isso daqui realmente é muito útil. E aí meus amigos, e hoje aqui a continuação daquela saga de vídeos aqui utilizando 100% etanol com aditivo proal, que na minha opinião é o melhor aditivo para etanol. Se você usa etanol, coloca o bardal proal, beleza? Utilizou etanol, utiliza o proal. A gente sabe que quando a gente utiliza sempre etanol, 100% etanol, a possibilidade de gerar aquela borrinha branca, devido ali a condensação, aí acaba misturando um pouquinho com óleo, aquele negócio todo, e gera aquela borra branca. Então eu decidi fazer esse teste rodando 5 mil quilômetros, colocando em todos os tanques o proal, é para a gente ir acompanhando se está gerando ali borra branca. Por quê? Ali na embalagem diz que ele combate a borra branca, não deixa formar a borra branca. Além dele lubrificar o combustível, evitar aquela corrosão e escapamento, enfim, o proal, na minha opinião, é o mais completo aditivo quando você utiliza etanol. Já retirei ali aquele duto do anti-chama, que pega aqui o vácuo ali do coletor, essa ponta aqui vai lá no anti-chama, e essa outra ponta aqui, pega ali a mangueira da caixa de ar. Então a gente consegue observar lá dentro, que não tem nenhum resquício aí de borra branca. Ah Douglas, está com óleo? Está melado? Sim, ele vai ficar, porque o que passa aqui são vapores de óleo. E esse daqui é o lado que vai direto lá no anti-chama, também somente úmido de óleo, que é totalmente normal, devido a ser vapores de óleo. E cara, muito bom resultado até aqui, muito bom mesmo. E aqui a saída do anti-chama, olha lá, legalzinho, legalzinho, somente com óleo, somente com óleo. Nada, nada, nada de borra branca. Somente aí úmido de óleo, devido aos vapores de óleo. Então vamos retirar aqui as velas, vamos limpar as velas, e vamos olhar ali os pistões. Está vendo que essa vela aqui e essa daqui, parece que ela está um pouco corroída. O que é isso daqui? Cheguei a mostrar há uns vídeos atrás aí, que eu tinha lavado o motor, aí quando eu retirei a vela, ela estava um pouquinho enferrujada. E quando você lava o motor, mesmo com o cabo de vela montadinho, pode escorrer um pouco de água, tá? E gerar essa corrosão aqui, ó, no sextavado. Não corrosão lá na vela, mas aqui, devido à água. Aí eu mostrei que é sempre interessante quando você lavar o carro, tira ali os cabos, passa um limpo a contato para poder secar isso daqui. Vamos lá, primeiro cilindro, vamos lá. Continua aí, né, razoavelmente limpo. Olha lá a borda, tranquilo, nada demais. Vai mantendo o etanol aí com o aditivo, vai manter aí limpo. Vamos lá para o segundo cilindro. Vamos lá. Olha lá, esse daí continua com essa mancha branca. Parece que arrancou a sujeira central. Dá até para ver a marquinha ali lateral. Mas, assim, no geral, continua limpo, tá? Continua limpo. Se utilizar a gasolina, acaba sujando um pouquinho. Mas aí, ó, continua limpo, bacana, tranquilo. Vamos lá para o terceiro cilindro. Olha só, esse daí a gente está conseguindo enxergar melhor. Viu como é que está limpo? Borda limpa, centro limpo também. Uma leve sujeira ali na lateral, mas bem significante. Muito bom. Esse está legal. Bem limpinho ali. Bem limpinho. Esse é o terceiro, né? E vamos lá para o quarto cilindro. O quarto cilindro está em PMS, mas também ele está bem parecido com o segundo, né? Com aquela mancha branca central ali. Sem problema nenhum. Devia estar bem carbonizado ali. E ficou essa mancha. Mas, cara, borda limpa, centro limpo. Legal. Muito bom. No GoFon estou utilizando velas do tipo Iridium. Cara, foi o melhor investimento que eu já fiz. Cara, de preferência para a NGK. A do GoFon, se não me engano, eu paguei na época 200 e alguma coisa, 280, alguma coisa assim. Então, é nessa faixa de preço. Até 300 reais aí, um kit de vela. Cara, mas ele dura 100 mil quilômetros. Você tem uma melhor queima. Então, cara, vale o investimento. Vale cada centavo vela Iridium. Se você tem um motor EA111, coloca a vela Iridium. Não só no motor EA111. Se o seu carro não tem vela Iridium, coloca a vela Iridium. Aqui para limpar, vou utilizar o K90, que é um descarbonizante e secagem lenta. Vou utilizar aqui uma escovinha. Não é escova de aço, beleza? Uma escovinha aqui com umas cerdas um pouco mais firmes. E aí Pode passar também. Eu limpo a contato aqui na bobina. Vai tirando um por um. Monta para não ter problema aí de você confundir na hora de montar. Sempre recomendo passar aqui na porcelana uma graxa de silicone ou uma pasta térmica daquela que não é a de prata. Enfim, algo que resista, tá? Uma certa temperatura. E você evita também aquela mancha corona que costuma ficar aqui aquela manchinha amarela no pé da vela. Então, isso daqui é muito útil. Faço sempre. E dentro ali do cabo de vela, né? Tem aquela borrachinha, né? Onde faz a fixação da porcelana. Uma fixação perfeita, uma vedação perfeita. Você tendo essa vedação perfeita, você evita, evita ali aquela mancha corona. E, ó, fica muito legal. E aí Pra você que esperou até aqui, olha só uma novidade aí que eu vou instalar aqui no nosso Golfo. Esse daqui é o famoso Cat Can Oil. Douglas, o que é esse daqui? Ele é um separador, tá? Separador de vapores e óleo utilizado ali no anti-chama, tá? Vou instalar aqui no nosso Golfo. Então, vou comprar outra mangueira dessa daqui. Essa aqui é a nossa original. Porque a gente precisa fazer uns cortes ali na mangueira, fazer uma adaptação. Então, eu vou comprar outra pra gente poder adaptar e deixar aqui, né? Tudo originalzinho, se caso a gente queira voltar. Como vai funcionar isso daqui? A gente tem aqui a entradinha que vai entrar aqui os vapores de óleo. Os vapores de óleo. Aqui tem um filtro. Olha só, ele tem aqui um filtrinho pra poder separar ali os vapores do óleo. Mandando lá pro TBI sem óleo. Mandando apenas os vapores sem óleo. Ou você pode fazer de outra forma. Ele ainda vem aqui com um filtrinho, né? Pra você colocar aqui. E vem com uma válvula que você monta ela aqui embaixo, né? Que é uma válvula de dreno porque vai acumulando óleo aqui dentro. Então, em breve aí, a gente monta e mostra aí pra vocês. Beleza? Então, se vocês já gostaram, vai deixando aquele like, aquele abraço. Meus amigos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.